e aí pessoal vamos continuar aqui a missão 2.2 aí o tiago lima aqui tiago oi 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 falei alô falou oi aí pega essa munição aqui ó pega essa munição aqui bora bora continuar logo fechar logo o céu isso a parte aqui meio neurótica deixa a porta na minha casa desculpa que eu não fui um cavaleiro oi 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 tem uma hirêna tu viu nossa higiene é grande ai carajo tila Ai meu Deus do céu! Olha o meu Deus do céu Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Chivo A costa aqui que eles estão saindo Com os bairros estranhos Vem cá 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 mais alguém? tem um cara lá em cima toma! headshot headshot ai que curso mano é legal até que na sua cabeça tem umas munições lá do outro lado se desse pra pegar ai da pra pegar pega lá lá do outro lado ai tem munição munição jump tcham ta sincronizado aqui vai da onde? tem um... dá daí acerta aí isso presta atenção morre né ai ai caraca ai merda você ta rindo vem 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 vai 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 a lanterna melhor vai 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 eu tô segurando por trás eu sou hétero vem vem caraca alguém me acertou um tentáculo ali ó os caras nojento atrás tem dois atrás não tô vendo os caras como é que eu vou atirar ai meu deus cola aqui cola aqui ai cara aqui tem um eu tô vendo os caras ai nossa cata esses bagulho ai eu tô vendo a lanterna tu tá com a lanterna tem coisa eu tô perdido aqui no escuro esse é o caminho dentro vambora qual o caminho já veio daí não tem uma coisa perto é que tu vai com a luz e bom vambora Pega uma tela, você é melhor. Vai, deixa ele que eu não tenho dinheiro. Vai, eu vou levar dois. Vai lá tu, vai. Deixa que eu rodo isso aí, vai. Deixa que eu vou lá, então. Vira. Vira, eu tô indo lá. É, vai lá. Pô, minha filha, rodo isso. Vai, rebola aí. Vai deixar cair na minha cabeça quando eu passar não, hein, Pai Lácio. Vamos ver aqui. Nossa. Nossa. Aí. Vai, 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 vai. Fiz aí, cara. Para essa viagem. Vai, 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 vai. Nossa, mano do céu. Ai. Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu acho aqui que é alguma coisa para fazer. A escadinha tá aqui, ó. Achei a escadinha aqui já. Agora, eu não lembro o que tenho que fazer aqui. E aí o tesouro a gente vai abrir aqui não eu sei mas tô tentando lembrar onde é aqui E aí E aí eu tô devido aqui o papo achou a parada aí né será que é isso Rápido passa logo Passa logo tchau Rápido aí passei E aí e cara temos companhia a taculha a taculha E aí 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 Aí vai o é Nossa, o cara nem atingiu o meu novo. De novo o cara nem atingiu. Tem uns cavernas doidas aqui. Corre, corre, corre. Vai só vir, vai só vir. Ai, caraca. Espera ai, espera ai. Nossa. Olha o cara lá em cima. Não vai ai. Cadê o cara? Cadê? Vou subir, vou subir, vou subir. Subindo, subindo, subindo. Não tem dinheiro só. Quilopata! 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 Waka waka! Waka waka! O que foi? Pariu. Onde agora? Não tô achando. Tá sem sinal, mano. Gps. Aquela roda ali é o que? Achou a saída? Come on! 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 Chava! 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 Aí, ó. Caraca. Essa parte me lembro quatro, mano. Bora. Eu sei alguma coisa aqui... Bora, bora. Vixi. No três. No três a gente abre, entendeu? Um. Dois. Dois e meio. Dois. Três. Opa. Parou. Perdeu. 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 Esquisito. Você não vai poder atirar em dois ao mesmo tempo. É o Coringa. É o Coringa. Eu sou um empresário com sandra. Abraça a arma. Ou... Como é que você abraça a sua? Bora, abaixa a arma. Eu não quero ir com essa. Hum, ele acha aqui mais rápido que nós. Opa. Eita coisa aí. Carre lacrimogênica. O que é isso? Matrix? Uh, uh, uh... Uh, uh... Uh... Uh, uh. Uh, uh, uh... 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 Uh, uh... Uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh... Quem é? Quem é? Vicky, olha pela janela. Dá uma olhada pela janela aqui. Tá vendo alguma coisa, você? Parece que Irving tem um parceiro. Tem que ter algo aqui que ele não queria nos ver. O que é isso? Não tem. Olha isso. O cara tá tirando foto. Ele está revelando, mano. Que legal, né? É da antiga, entendi. O que é que ele não quer? É uma arma, alguma coisa? Que legal. 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 Um abraço, um abraço. o cara eu não existe o cara é de choque é colado aí tchau a parte aí o cara me acertou de flecha e sou muito fovado o sobe não sobe não ou um sobe não ou deixa foi não vai sim opa acabei não subir não é para subir toma acho que acabou agora foi aí tem munição de pistola aqui ó tá deixando para trás planta munição Thiago munição de pistola aqui em cima pega ali cara deixa para trás não cara que como tudo tem que dar aqui que aqui embaixo é três médicos apagar e aí 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 É isso aí? Ai, seu cachorro! Toma! Estamos chegando por quê, Chaco? Hey, Chris! Ok! Ah, entendi. Tu vai e eu fico aqui de bruxa, né? Ah, agora eu entendi. Não. Ah, agora eu entendi. Olha, agora eu entendi. Ai! Opa, tem um subidinho aqui Para onde tem que ir? Ai velho Tem bicho da mano Correu não Vamos empurrar essa parada aqui Vou empurrar aqui Isso aqui Corre! Chava! Chava! Corre! Come on! Tá deixando dinheiro para caraca para trás tudo Vamos! Caraca vem um chefe aqui agora que eu lembrei Tô ligado Vamos lá Opa! É o Batman, é o Batman Presta atenção Na Tática, na Tática Na Tática, na Tática É o Batman Ih, o chamado do mocego Ih, um caderno de caminhãozinho Não sabe pilotar não A missão de não é pilotar, é largar esse negócio aí para ele Aham É, parou Morreu Calma Morreu, cara, batou na cabeça Vamos checar Hum, o container está aberto, está abrindo, hein? O que será que eu entendo? Ah, está vazio Não, está vazio não Ah não, velho Ah não, mano Nossa, é o Batman Nossa, é o Batman Dá uma largada Caraca, velho Caraca, velho Que merda, velho Igualde Pois é Não sei não, mas vai dar trabalho para a gente Nossa E aí E aí E aí E aí Cora. Ó, tem munição no barraco aqui Mato bicho, mato bicho Vou procurar alguma coisa pra esponcar ele Ah é, o ponto fraco dele em cima tchau Oi, oi, ai Calma aí, calma aí, tô trocada aqui Ai caraca ai 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 Pegou de novo, não pegou nada Ai caralho Olha o tiro, meu Deus Morreu Morreu não Nossa, agora ele voa agora Toma 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 Vai de ralo Esse ai virou um churrasco de chinês Toma, cuidado vai colocar ai ai Tô na beiradinha, sou maluco não Opa O que? Chama! Chega! Chega! Opa! 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 Opa!